Música Família Atos Roresin, que é tão afetado para a reabilitação do aeroporto Comora. Há um encontro com o Primeiro-Ministro Taur Matanruak, Ministro de Transportes e Comunicação, de Agustino da Silva Hateten, Família Hamutuk Atos Roresin, que é afetado para a reabilitação do aeroporto internacional, Presidente Nicolau Lobato. Dadaune, Guverno hala indemnização da Família Atos Sidaresin. Não atos Sidaresin, mas se da objetan indemnização, mas Dadaune, equipa linha ministerial, continua hala pela pagamento. Há um relato com o Primeiro-Ministro, que é um progresso em investimento na infraestrutura aeroporto. O aeroporto internacional, Presidente Nicolau Lobato, e agora, Sidaresin, que é a fase de ressentimento, o ensinamento, que é a família Sidaresin, que é afetada, a família afetada, a comunidade de Nibemaka, é afetada, o investimento na infraestrutura aeroporto. A família Sidaresin, que é a família Sidaresin, que é afetada, identifica a total de famílias, a família Ramutuk, 256 famílias, e agora, Sidaresin, que é a pagamento de 105, 105 famílias afetadas, ou seja, ela, 151. O pagamento de Nibemaka é a fase 1º, a fase 2º, mas a restante de Nibemaka é 151 famílias. Onde elas são nós, está o equipamento técnico, e equipamento de ligamento entre as medidas ministrias, o outro, é o expression de Sidaresin, que é a sidaresin, que é a pessoal que form initiatives, geralmente, o as wr tampasas da família afetada, é um evento de direitação rata, a tutora aí pronto a conaba montante osan aí dan é a orçada bela pronuncia sala é claro que tem atendimento e tem a família afetada sira lau agora cada família e da hetangira e dan é dependem da saída mas ira aí por exemplo ita indemniz agar halo a base de ganti rugi né por exemplo uma karik né uma tipuida o insa permanenga semi-permanenga ou temporária então atu identifique né itania ea teknik sirah usi ministerio obras publik medifini neve presionese latir sirnia tipu uman emak iha air pois aihoris aihoris ida oinsa mas ira ira então atu identifiquei dané e tania aí é ministerio de agricultura sirama se haré ida né e depois cada aihoris nini a nini a preso na hira né siraya tabela raci me da né e depois cari que a estatuto raizira né raizira né bala privado quando o privado cari um metro quadrado na hira ané ministério justiça e ter as propriedades maharia assunto né antau botne akumulado ane be aware konababe osang hira magasta né defenda basa idema siraiha e suir tuir identifikasang oin enquanto tuir plano ya inisiu fulan marsutinang neguveron lançao na fatuk dahulu bari habilitasang aeroporto comorodili nebe iha fase primeru se halu alargamento pista no terminal aeroporto comoroniang ne Agustinu da Costa ZMN bom 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 Obrigado.